Às vezes eu me culpo de fazer algumas perguntas aqui que acabam virando vídeo e eu não tenho resposta. Vou até ler aqui no roteiro que eu fiz a pergunta exata desse vídeo para não me perder. Que é basicamente, quando vamos ver o Atlético titular? Novamente, né? Porque eu acho que de alguma maneira a gente já viu o Atlético titular. A gente viu o Atlético titular no jogo contra o PSTC, o melhor jogo da temporada. Aí você vai pensar o seguinte, puta velho, o Atlético pegou o PSTC, um dos piores times do campeonato. Beleza, ganhou bem, jogou bem, mas é obrigação. E cara, você tá certíssimo. O Atlético tem a obrigação de pegar os times mais fracos da competição e se impor. O Atlético tem a obrigação de pegar os times mais frágeis da competição e golear. Só que, por uma questão de rotação, por uma questão de estar oportunizando jogadores que não necessariamente têm um papel de protagonismo no elenco, o Atlético vem deixando a desejar nesse sentido. O Atlético não vem tendo tantas atuações empolgantes. O Atlético não vem tendo tantas atuações expressivas. E tudo bem no começo de temporada, acho que diz muito pouco. Ano passado a gente tinha os melhores números do futebol brasileiro e o campeonato estadual do Atlético representou basicamente nada em relação à temporada que a gente teve. Mas é aquilo. Não é 8 nem 80. Eu acho que não dá pra transformar o campeonato estadual na solução de todos os problemas. Mas eu também não acho que dá pra transformar o campeonato estadual em algo que você tem que entrar em campo e fazer o que é possível. O Atlético tem que ter cobrança. O Atlético é um time grande. O Atlético é um time de expressão. O Atlético investiu muito dinheiro. Se a gente também transformar o trabalho desses caras em resort, em praia, cara, vai ser difícil. Porque eu sei que tem muita gente que trabalha sério no CT. Porque eu sei que os jogadores eles se dedicam muito. Mas eles se dedicam muito porque eles têm as melhores condições. Porque eles estão no gigante do futebol sul-americano. É o mínimo que eles podem fazer. Então, assim, eu sinto que... O campeonato estadual, ele não pode ser desculpa pra acomodação. Você não pode se acomodar pelos resultados do estadual. Mas você não pode se acomodar também por um campeonato estadual que você não vai oferecer um bom nível. Que você tá oferecendo um baixo nível. Oferecer um bom nível ao campeonato estadual é importante. E acho que... Existem dois campeonatos estaduais, tá? Existe realmente o campeonato estadual do teste. E eu acho que ele deveria ter sido até o jogo contra o Londrina. Eu acho que o jogo contra o Londrina é um ponto de mudança do que representa o campeonato estadual pro Atlético. Acho importante a gente ter visto o Babi. Eu acho importante a gente ter visto o Jader. Ter dado uma boa minutagem. Desculpa. Ter dado uma boa minutagem pro Beleze. Ter dado uma boa minutagem pro Julimar. Porque esses caras, eles não vão ter outra oportunidade de estar num cenário desse, né? De estar recebendo essa oportunidade. De estar sendo visto junto a outros jogadores maiores, mais sólidos. Mas... Acabou, velho. Acabou. Vai ficar até quando? Porque o campeonato estadual também é um caminho pra gente chegar na melhor condição possível no campeonato brasileiro. Copa Sul-Americana. Copa do Brasil. Se o Atlético ficar fazendo rodízio, 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 rodízio. Reserva. Terceiro time. Jogador que voltou de empréstimo. Quando a gente chegar na estreia do campeonato brasileiro, o Danielzinho vai jogar? O Jader vai jogar? E assim... Independente da improvisação, tá? Eu não sou tão contra a improvisação, não. Mas o Atlético tem um time titular muito bom. O torcedor do Atlético, ele tá ansioso pra ver o Atlético. Eu acho que isso é excelente. Isso, de alguma forma, reflete no trabalho que o clube fez no mercado. O Atlético ainda foi no mercado pra brincar. O Atlético trouxe Filipinho. O Atlético trouxe Godói. O Atlético trouxe Gamarra. O Atlético trouxe Benítez. O Atlético trouxe Diori. O Atlético trouxe Mastriani. E com certeza eu tô esquecendo de alguém. O próprio Peterson. Todos os jogadores que tiveram destaque, pelo menos em algum momento, nas últimas duas temporadas. Então, a formação desse Atlético, ela foi muito bem feita. Óbvio. Um pode se dar melhor, o outro pode se dar pior. Mas é claramente um Atlético mais encorpado que na temporada passada. Isso gera expectativa. E quando o torcedor, ele fica numa de... Cara, eu quero ver o Atlético, mas o Atlético não vem. Quero ver o Atlético, mas o Atlético não vem. Quero ver o Atlético, mas o Atlético não vem. Acaba gerando uma decepção desnecessária no começo de temporada. E, assim, o começo de temporada não é só pra você preparar jogador, não é só pra você dar oportunidade a jogador. É pra você iniciar a construção de algo que vai se desenvolvendo ao longo do ano. E quando a gente fala da construção de um time, a gente fala, por exemplo, no torcedor que vai no jogo e vê uma grande atuação do Zapeli. Ele começa a olhar pro Zapeli de maneira diferente. Ele começa a olhar pro Zapeli. Puta, é esse meu camisa 10. Ele vai no jogo e vê uma grande atuação do Maestriani. E ele fala, cara, a gente perdeu o Vitor Roque, mas a gente tem um cara muito foda. Ele vai no jogo e vê uma atuação do Gamarra e fala, caraca, é esse o meu xerife. Então, essa construção do Atlético passa também pela construção relação torcida-jogadores. Passa também pela relação elenco-Osório. Porque, beleza, Osório tá oportunizando. Mas será que o time titular, ele já entende a ideia do Osório? Porque a gente viu uma porrada de declaração de jogador falando que tá tentando entender, que tá buscando. Mas será que eles já entendem? O time titular. Eu tô falando que se a gente tivesse que jogar na semifinal de Copa Sul-Americana, hoje, contra o Boca Juniors, na La Bombonera, o time que entraria em campo já tá fiado na cabeça deles? Eu não sei. Porque a gente viu muito pouco. Então, assim, eu acho que o Osório, ele precisa ser mais equilibrado. Eu acho que o torcedor do Atlético quer ver algo mais concreto. E acho que precisa ter algo mais concreto, sim. Acho que passa mais credibilidade pro trabalho. Acho que passa mais confiança. Acho que passa que você tem um caminho. Não teoria potencial, teoria potencial. A gente ainda tá falando muito sobre papel. A gente tá falando ainda pouco sobre campo. Pouco. Porque falta minutagem. Falta equilíbrio, cara. Falta equilíbrio. E eu acho que o Operário, Cuxa, São José Ense, quartas de final, semifinal. Aí, óbvio, que vai depender da nossa qualidade, do nosso desempenho, enfim, dos nossos resultados. Mas aí é momento pro Atlético evitar crise, né? Evitar crise. E jogar bem, evitar crise. Jogar bem, evitar crise. E como se evitar crise, vitória. E como você nutrir uma crise com uma puta de uma eliminação no Campeonato Estadual? Se você não se comprometer com a competição. E principalmente, se você não tiver modelo de jogo, se você não tiver entusamento, se você não tiver ideia. Tudo que eu acho que o Atlético tem, tá? Eu vejo muita gente falando, ah, mas o Atlético não tem padrão. Existe uma ideia ali. Existe um padrão. Existe uma estrutura tática. Mas, acho que a gente precisa botar as peças certas no lugar certo. O Atlético tem um time titular fortíssimo. Bento, Gordói, Gamarra, Pedro Henrique, Thiago Helena, o Kaique Rocha, Esquivel, Filipinho, Fernandinho, Christian, Izapelli. Cara, mas treine. É fácil escalar o Atlético. O time do Atlético, o titular, é aqueles 11 que o torcedor sabe escalar do goleiro ao centroavante fácil. Como ele escala hoje o time de 2001, como ele escala hoje o time de 2004. Porque, assim, você pode até ter reservas importantes, mas tá muito óbvio. O Osório, ele pode até ser criativo. Mas se o Osório começar a brigar com o óbvio, vai ser a pior coisa que vai acontecer pro trabalho dele. Porque o torcedor, de alguma maneira, o torcedor, ele é conservador. Porque o torcedor, ele quer vitória. Tudo que o torcedor do Atlético quer é vencer jogos. Tudo que o torcedor do Atlético quer é ter ali um momento de paz pra ver o jogo e sair feliz. Ele não quer invenção, ele não quer mirabolâncias táticas. E, assim, o jogo do Atlético, ele não pode ser só sobre o torcedor. Mas ele também não pode ser majoritariamente sobre o Osório. Não pode mesmo. O jogo do Atlético tem que ser sobre o Atlético. Respeitando a característica dos jogadores, criando uma boa relação com a torcida. E, sim, valorizando as ideias de um treinador que fez questão de estar aqui e um bom treinador. Só não pode, também, o treinador querer se sobrepor a tudo isso. Então, assim, fica a minha campanha. Quanto mais rápido o Atlético oportunizar o time titular e definir o time titular, mais rápido acho que a gente vai ver a nossa temporada andando. Claro, claro, com rotação, rodíziozinho, dando oportunidade, dando minutagem a quem merece. Ah, beleza. Acabei de falar o time titular aqui. O Benítez merece minutagem. O Gui merece minutagem. Eric merece minutagem. Alex Antana merece minutagem. Os zagueiros que forem em reserva merecem minutagem. Madison merece minutagem. O próprio Vinícius Cauê. O Fernando, quando voltar. Todos esses merecem minutagem. A gente não está falando para botar o time titular e nunca mais usa esses caras. Mas a gente também quer ver o time titular. Equilíbrio, gente. Equilíbrio, valeu? Tamo junto, é a nós.